Será que ele tem autismo mesmo? Acho que não, acho que isso é falta de educação, é birra. Foi a mãe que não criou direito. Ah, mas ele não tem nada de diferente, ou ele não tem cara de autista? Acho que não é não. Ou, ah, ele fez aí já alguma terapia, já melhorou bastante. Acho que o médico errou no diagnóstico, não deve ser isso não. Ou então espera mais um pouco, né, ele vai mudar isso daí, ele tem aí esses comportamentos, tal, porque ele ainda é muito novinho, você tá mimando ele demais, pode esperar mais um pouco que ele vai mudar. Se você é um familiar de uma pessoa com autismo leve, ou se você tem aí essa hipótese de diagnóstico, é bem provável, bastante possível, que você tenha aí já ouvido alguma dessas frases ou passado por situações parecidas com isso. Já deixa aí pra gente nos comentários qual foi a sua situação e compartilha a sua experiência conosco. Eu te convido então a ficar comigo, porque em três episódios eu vou compartilhar com você aspectos que vão te mostrar como você pode identificar, saber que uma pessoa tem o autismo leve, até quais são aí as indicações, as melhores indicações com evidências científicas para tratamento e terapia. Se você é pai, mãe, professor, terapeuta, também tem uma grande chance de um dos seus problemas, de uma das suas dificuldades tenha sido, por exemplo, o diagnóstico, ou identificar, saber se essa pessoa tem autismo ou não. Por que que isso acontece? Porque no que a gente tá chamando aqui, que eu vou explicar melhor mais pra frente, de autismo leve, as características podem ser menos evidentes. Não é incomum que essas crianças cheguem, às vezes crianças, sete, oito, dez, e muitos adultos, adolescentes, sem o diagnóstico. No Brasil, em especial, os profissionais ainda têm pouca formação pra isso. Então, existe, por exemplo, a possibilidade de você ser um professor, que tem ali um aluno que é difícil, né, que algumas vezes ele é opositor, né, você fala as coisas pra ele, parece que ele não obedece, você fica brava, e ele não entende que você tá bravo com ele, ele não entende os pedidos que você faz, você fala com ele, você chama e ele não olha, né, os pais também, você chama e às vezes ele não olha pra você. Mas ele fala, ele é inteligente, ele não tem nada no rosto que mostre, por exemplo, uma síndrome genética, algum problema. Em 2013, tem aí o DSM-5, que é um manual diagnóstico, os profissionais usam como parâmetro. Ele traz o termo transtorno do espectro do autismo e divide em três níveis, nível 1, nível 2, nível 3. O que nós vamos falar aqui, em uma websérie, com três episódios, é sobre o autismo ou TEIA nível 1. Esse termo, esse nome, autismo leve, ele não é um nome oficial de diagnóstico, que você vai lá pegar lá o papel que o médico te deu, o lado do seu filho, do seu aluno, do seu paciente, e vai estar escrito ali, autismo leve. Não é isso que vai estar ali, ali vai estar um outro nome e um número relativo à CID-10. Dentro de um processo de diagnóstico, de intervenção, às vezes o termo leve tem trazido alguns problemas aí pra nossa prática. Em qual sentido? Há pouco tempo eu recebi uma família, em que demorou algum tempo, uma família que tinha todas as condições pra ter o diagnóstico, acesso a todos os profissionais, mas que eles demoraram algum tempo pra aceitar o diagnóstico, porque sempre ir tomar as devidas providências que eles tinham condições de tomar, porque era dito pra eles o autismo leve. No momento que o médico falou, não, o autismo é severo, os próprios pais me relataram isso, foi quando eles tomaram a iniciativa de buscar uma ajuda real e terapias. Então, autismo leve não quer dizer que não existe um problema que é severo, que é importante. Então, eu vou te falar sobre 15 sinais pra você identificar se uma pessoa tem autismo leve. A pessoa com autismo não tem nenhuma característica física padronizada, que a gente pode dizer, padronizada é que todo mundo tem a mesma característica, Então, a gente pode falar, olha, aquele detalhe dos olhos, do nariz, da boca, indica um autismo. Outra característica é o uso do olhar. Você já deve ter ouvido falar bastante no termo contato visual. Contato visual, nós estamos falando de olhar na direção dos olhos da outra pessoa, do rosto, etc. Então, você pode ter crianças que não olham nunca, ou adultos, adolescentes que não olham nunca, que olham pouco, ou que olham de uma forma diferente, ou que não olham de uma forma sustentada, que não mantém esse olhar. Então, olha pra você rapidinho e desvia. Às vezes tem um olhar, assim, lateral. E várias particularidades. Tem algumas crianças que olham pra você e parece que não estão te vendo. É como se ela atravessasse você. Isso quer dizer que nunca a criança vai olhar? Não. A gente tá falando de um espectro de características. E aqui a gente tá falando dos graus mais leves. Então, tudo pode acontecer de uma forma mais sutil, mais difícil de perceber. Quando a gente pensa em autismo leve, algumas dessas características sempre podem ficar aí mais sutis, mais difíceis pra gente perceber. Mas uma que é muito comum, e que a gente poderia dizer que a maioria esmagadora das crianças vão apresentar, é, às vezes, um desinteresse ou uma dificuldade pra interagir e brincar com as outras crianças. No contexto da sala de aula, o professor propõe uma atividade que todas as crianças vão sentar ali em círculos pra cantar uma música. Aí tem coisas coloridas, instrumentos, as crianças ficam alegres, envolvidas. E aí tem uma criança que levanta e sai. Ela não fica na rota. Ela vai pra lá e fica sentada de costas, ou fazendo qualquer outra coisa. Você chama a atenção dela, você tenta pegar ela pela mão, você faz de tudo pra trazer ela, mas ela não quer, ela prefere ficar pra lá, né? Ou parece que ela prefere ficar pra lá. Uma outra característica é a criança agir como se fosse surda. Muitas vezes a mãe, a professora, chamam a criança pelo nome várias vezes, chamam pra brincar, pra fazer alguma atividade, e a criança não olha. Joãozinho, 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 e ela não olha. Um aspecto importante dessa característica é que muitas vezes ela atrasa o diagnóstico ou induz ao erro. Por exemplo, eu já tive um paciente com autismo que chegou com aparelho auditivo, usando aparelho auditivo, mesmo ouvindo bem e tendo, inclusive, hipersensibilidade auditiva. Outra característica é uma criança que parece que não tem noção de perigo. Ela sobe em cima de tudo, não tem medo de cair, não se preocupa em cair, ou então sai correndo pra atravessar a rua. Não tem medo que alguma coisa possa acontecer com ela. O que eu vou te falar agora é muito importante, porque é uma característica chave, que está relacionada com o brincar. Uma criança que brinca diferente. Parece que ela não sabe brincar do jeito usual, como todas as outras crianças brincam. Como assim? Por exemplo, um carrinho. Quando você empurra e faz o barulho de empurrar o carrinho. Muitas vezes a criança com autismo, ela vai apresentar características bastante particulares no brincar, e a dificuldade em usar o brinquedo da forma como a gente espera que usa, que seria a forma funcional de usar o brinquedo, ela muitas vezes não acontece. Ao contrário disso, a criança pode, por exemplo, enfileirar objetos, brinquedos, agrupar por cor, por tamanho, por forma, colocar um em cima do outro. Outra característica que você vai conseguir observar, desde que a criança é bem pequenininha, é o apontar. Então, se a criança quer alguma coisa, ou ela se interessa por alguma coisa, ela aponta. Um aspecto importante em relação ao autismo leve, é que é mais fácil para uma criança, do espectro do autismo, apontar alguma coisa, mesmo que ela tenha um atraso nesse apontar, mas para indicar um interesse, uma necessidade. Então, às vezes, a criança aponta para mostrar alguma coisa que ela quer, estende a mãozinha na direção de alguma coisa que ela quer, mas não aponta para mostrar uma coisa que ela acha interessante. Então, alguma coisa que ela vê que é bonita, que é engraçada, ela apontar, olhar para a mãe e dar um sorriso. Algo que encanta bastante as famílias é quando a criança, já lá com dois aninhos, até os cinco anos de idade, se interessa por letras e números. O meu primeiro paciente que tinha um grau de autismo leve, diagnóstico de síndrome de Asperger, as primeiras palavras que ele pronunciou, aos dois anos e nove meses, foram 1,99, 2,99, passando na frente de uma loja e lendo as placas dessa loja. Ele se interessava muito por letras e números e ele tinha um quadro de hiperlexia. Então, muitas vezes acontece, junto com o autismo leve, esses quadros, que é a leitura precoce, até antes dos cinco anos de idade, sem que alguém tenha ensinado formalmente essa criança a ler. Uma coisa para se prestar atenção em relação a isso, é que muitas vezes essa criança pode ser confundida com uma criança que tem altas habilidades de superdotação, por ler precocemente. E aí, uma coisa interessante para você prestar atenção é se ela entende aquilo que ela está lendo. Porque a criança lê com hiperlexia, mas se você perguntar o que foi aquele livro inteiro que ela leu, ela tem dificuldade para contar para você. Outro ponto-chave que eu sugiro que você já pense aí na intervenção, se você é professor, se você é terapeuta, se você é mãe, em atividades que você pode fazer em casa, em como ajudar essa criança, é em relação à atenção compartilhada. O que é atenção compartilhada? Vamos supor que você está ali no chão com a criança e você oferece um brinquedo para ela. Ou na escola, a criança está numa mesa ali, os professores, por exemplo, dão ali uma massinha para a criança brincar e elas vão brincar ali em grupo, etc. É você olhar para aquela mesma situação, junto, você olha, por exemplo, para o brinquedo, olha para a pessoa que está brincando com você, que está interagindo com você, olha de volta para o brinquedo. Então, é quando você faz um triângulo entre um fato, uma situação, ou um objeto, um brinquedo, e uma outra pessoa. Então, pessoas com autismo têm uma dificuldade importante em relação a isso. Algo que confunde e atrasa também os diagnósticos e avaliações, nos casos de autismo de grau mais leve, é o fato de crianças, já desde pequena, falarem. Você pode ter uma criança que nem tem atraso, que ela fale até na idade esperada. Mas, você vai observar que essa fala tem características específicas. Então, é uma fala que parece que não tem intenção comunicativa. A criança sabe o nome do brinquedo, da boneca, daquilo que ela quer, daquilo que ela gosta. Ela sabe falar, pronunciar. Mas ela não usa essa fala com função social, para te pedir alguma coisa, ou para te mostrar alguma coisa. Ou se você pergunta para ela do que ela brincou, o que ela fez na escola. Mesmo essas crianças que, às vezes, lêem muito cedo, às vezes, lêem um livro inteirinho, ela não consegue te contar, usar essa fala dela, para contar, por exemplo, o que ela fez na escola. Pense em uma fala que traz características repetitivas. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma criança que faz ecolalias, que é uma repetição, por exemplo, da fala de outras pessoas, da fala de desenhos, de filmes. Então, por exemplo, ela ouviu a Peppa falando alguma coisa lá no desenho. E aí, ela está lá no parquinho, brincando, junto com outras crianças. Ela tenta interagir, às vezes, ela quer falar alguma coisa, e ela vai lá e repete uma fala da Peppa, igualzinho. Às vezes, até produzindo ali a mesma entonação de voz. Até crianças que, ao invés de repetir palavras ou frases literalmente, elas têm o que a gente pode chamar de fala monotemática, que é falar sobre um assunto. Então, a criança ama ônibus. Ela só fala de ônibus, das peças do ônibus, qual ônibus que vai de tal lugar até tal lugar, as cores do ônibus, só brinca. E aquele é o assunto favorito e repetitivo dela. Outra característica que a maioria esmagadora das pessoas com autismo leve vai ter é a alteração sensorial, de integração sensorial. Por exemplo, a hipersensibilidade auditiva. Então, muitas vezes, por exemplo, num ambiente como um supermercado, ou um ambiente como uma escola, recreio lá da escola, o sinal tocando, as crianças correndo, gritando, e a criança fica brava, fica nervosa. Já coloca as mãozinhas na cabeça, no ouvido, às vezes grita, tem ali alguns comportamentos que dão indicação de que ela está sendo mal educada, birrenta. Isso pode estar relacionado, por exemplo, com a hipersensibilidade a determinados sons. Nós temos ainda, o que é uma queixa muito comum, é a seletividade alimentar. O que seria essa seletividade alimentar? Ah, e tem criança que os pais relatam, ah, ele não come nada. Muitas vezes o professor, ah, ele vai bem até, a gente consegue ali ajudá-lo na aprendizagem, ajudá-lo nas rotinas escolares, mas o problema é na hora de comer. Todo mundo vai pra mesa ali, ele não consegue comer com as outras crianças, ele joga o prato, ele joga a colher, ele não quer aquilo. Só se você deixar ele sozinho, por exemplo, ele vai conseguir comer alguma coisa. Em casa também é muito comum, ah, meu filho só come banana, ou meu filho só toma Coca-Cola, não toma mais nada. Essa pessoa pode ter dificuldades de comunicação e de interação relacionadas com dificuldades na teoria da mente, compreensão de metáforas, linguagem figurada, entender palavras e expressões de duplo sentido. Por exemplo, se você falar pra criança, nossa, lá fora tá chovendo canivete, a criança pode achar que vai mesmo cair canivete do céu na cabeça dela, e ficar preocupada de fato com isso. Essas são, então, algumas das características bem marcantes, bem importantes, que são evidentes, que são fáceis pra você, por exemplo, que é professor, observar na sala de aula. Antes de você saber disso, pode ser que seria difícil. Agora que eu te falei, se você pensar naquele seu aluno que é difícil, que tem dificuldades pra interagir com as outras crianças, que não para quieto, alguma coisa que você percebe que tá diferente, olha pra essas características. E se você é pai ou mãe, está com essa dúvida, pensa nesses sinais aí que eu te falei. Agora que você sabe que eles existem, você vai ver como vai ficar ainda mais fácil, mais evidente pra você observar. E claro, a gente vai falar aí nos episódios 2 e 3 dessa série de Autismo Leve, quem dá o diagnóstico e como ele é feito. Esse é o segundo episódio da websérie Autismo Leve. Nesse vídeo, eu vou falar pra você sobre 7 erros muito comuns de serem cometidos, tanto no diagnóstico, como no tratamento e na educação escolar de pessoas com transtorno do espectro do Autismo Nível 1, como é popularmente conhecido o Autismo Leve. O erro número 1 é esperar para procurar ajuda. Quando isso pode acontecer? Muitas vezes, a mãe, os familiares ou professores percebem que tem algum dos sinais de Autismo Leve na criança, no adolescente ou no adulto, mas esperam para procurar ajuda. Por exemplo, para esperar a criança crescer um pouco mais para ver se ela muda. Ao identificar algum sinal, não existe contraindicação para que você procure ajuda. Então, a recomendação é que você não espere e que você vá atrás de um profissional que tenha experiência em Autismo, para que ele possa te ajudar nesse processo. O erro número 2 é acreditar em fórmulas mágicas para o tratamento do Autismo. É muito fácil hoje, com acesso à internet, você encontrar uma série de receitas de substâncias químicas, inclusive perigosas, para a saúde, indicando a possibilidade de melhoras rápidas. Então, fique atento quando você observar propostas milagrosas, que trazem resultados rápidos demais, de que a criança vai falar de repente, ou que haverá a cura para o Autismo, por exemplo, com a ingestão de alguma substância química. Há muita coisa na internet e há muita coisa perigosa que não tem nenhum embasamento científico e que, além de não trazer resultados, pode trazer prejuízos para a saúde do seu filho, para a sua saúde e para a sua vida. Para falar sobre o erro número 3, eu vou usar uma pergunta feita por um dos seguidores lá no nosso perfil no Instagram. A pergunta dela foi a seguinte, hashtag, doutora Maria Cláudia responde. Quanto a estes diagnósticos, gostaria de tirar dúvidas. Exemplo, paciente com diagnóstico de TEA, TEA quer dizer transtorno do espectro do autismo. Ausência de linguagem, mas conforme terapias, desenvolver uma linguagem funcional. Como fica esse diagnóstico? Concorda que estes diagnósticos limitam nossos pacientes? A partir dessa pergunta, eu quero colocar para você dois pontos muito importantes. O primeiro deles se refere ao erro número 3, que é acreditar que o diagnóstico serve para rotular de uma forma negativa a pessoa do espectro do autismo. Por que isso é um erro? Será que o diagnóstico serve para rotular de uma forma ruim, pejorativa? Na verdade, não. O que muda é a forma como nós vamos lidar com esse diagnóstico. Se eu lidar com ele de uma forma negativa, ele pode ser negativo. Mas o diagnóstico em si, ele é muito importante. Por quê? Porque ele serve tanto para os profissionais se comunicarem entre si, como ele serve para que essa pessoa tenha a possibilidade de ter acesso ao tratamento e as possibilidades melhores que existem no momento com embasamento científico. E ele também serve para que essa pessoa possa ter direitos, tanto ao acesso à educação inclusiva, como a benefícios sociais, em planos de saúde, etc. Ainda em relação à importante reflexão que essa pergunta nos traz, eu quero colocar para você o erro número 4, que é não acreditar na evolução de pessoas do espectro do autismo. A gente precisa tomar muito cuidado ao orientar os pais em relação a isso, para não passar a ideia de que se a pessoa tem o autismo e ela melhora, é porque o diagnóstico antes estava errado. Não é isso. A pessoa com autismo, ela de fato pode sim melhorar se ela tiver acesso à educação e às intervenções adequadas para ela. Para falar sobre o erro número 5, eu vou usar uma das perguntas feitas por uma seguidora lá no nosso canal do YouTube. E se você quiser ter a chance de ter uma das suas perguntas respondidas em vídeo, é só você colocar lá embaixo dos vídeos hashtag DRA Maria Cláudia Responde, que eu e minha equipe selecionamos perguntas todas as semanas para responder para você. Sou professora e essas dicas foram maravilhosas para eu estar observando cada vez mais meus alunos. Já tive alunos na sala autistas, mas não consegui entender algumas atitudes. Agora ficou mais fácil. Como sugestão, gostaria de saber como funciona o processo de alfabetização de crianças autistas em relação às outras crianças, pois percebi que elas conseguem assimilar muitas coisas, porém, têm o seu próprio tempo como as outras crianças. Mas tem alguma atividade específica para ajudá-los nesse processo? Desde já agradeço por todas as informações. Então, no erro número 5, eu vou aproveitar para falar sobre dois erros para você. O primeiro deles é você acreditar que a pessoa com autismo não é capaz de aprender em ambientes escolares, tanto a ler quanto a escrever. Isso é um mito. O outro erro é em uma escola, por exemplo, acreditar que não é necessário nenhuma adaptação apenas porque a pessoa tem ali o diagnóstico ou se disse que ela tem síndrome de Asperger ou autismo leve. Nem todos os casos vão precisar, mas sim, a maioria esmagadora vai necessitar de alguma adaptação em algum nível que vai potencializar o desenvolvimento dela. Então, sim, respondendo para a Luciana, existem estratégias específicas que auxiliam. Mais especificamente em relação à alfabetização, embora não seja o assunto desse vídeo, existem estratégias específicas e eu vou deixar também a descrição do link de um vídeo onde eu falo sobre isso para responder aí com mais detalhamento a sua pergunta, tá bom? E para te falar sobre o erro número 6, eu vou responder a uma pergunta deixada por uma seguidora lá no Facebook. A pergunta é da Alda Luciana. Hashtag, doutora Maria Cláudia responde. Sempre vejo em leituras ou vídeos que o autismo pode mudar de moderado ou severo para leve. No entanto, não encontrei nada que explicasse sobre a mudança de leve para o grau moderado ou severo. Por favor, tire essa dúvida. Aqui também é possível a gente falar sobre dois erros em uma tacada só. Um deles é você achar que uma criança, por exemplo, pequenininha, que tem ali as características de autismo moderado ou severo, vão ter essas características sempre. Não, existe a possibilidade com intervenções, com tratamento, de que essa criança passe sim de características de autismo de grau moderado ou severo para o grau leve. E respondendo também a pergunta da Alda, é importante que você tenha em mente de que a resposta não é absoluta e objetiva. Simplesmente sim ou não. Ela nos pergunta se uma pessoa com características de autismo leve poderia passar aí para características de autismo moderado ou severo. Entre as coisas que nós vamos considerar é, uma pessoa com autismo leve necessita de intervenção. Então, pense se uma pessoa não receber absolutamente nenhum tipo de ajuda ou de intervenções e que o ambiente em que ela está não favoreça vários aspectos do seu desenvolvimento. Isso pode ocasionar, por exemplo, dificuldade de aprendizagem escolar. Não especificamente só por causa do autismo, das características de autismo, mas por todo o seu contexto. Além disso, pessoas com autismo leve podem ter comorbidades. O que é isso? São quadros associados. Então, você pode ter uma pessoa que tenha as características do autismo leve, mas que tenha associado, por exemplo, transtorno de ansiedade. Por exemplo, depressão. Por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo. E se esse quadro associado também não for tratado, essa pessoa pode sim, ao longo da vida, ter aí maiores prejuízos e acabar apresentando sim características do quadro de autismo moderado, por exemplo. Mas é sempre necessário analisar cada contexto, cada situação. E finalmente, o erro número 7, que é um erro bastante cometido. é você acreditar que se você experimentar várias coisas que são indicadas e que não tem nenhum embasamento, nenhum resultado, isso não vai te trazer nenhum prejuízo. Mas Maria Cláudia, qual o problema de eu experimentar de tudo um pouquinho? O problema é que você vai perder seu tempo, seu dinheiro, sua esperança e o tempo no autismo é muito precioso. Existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que de uma forma bem simples, é a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar frente aos estímulos que a gente recebe do ambiente. Então, quanto mais novinha a criança, maior é essa capacidade, maior é essa neuroplasticidade. E com as pessoas com autismo, a mesma coisa. Divide com a gente a sua experiência aqui nos comentários se você já passou por alguma dessas situações. E eu tenho certeza que se você levar em consideração os aspectos que eu falei pra você aqui durante esses sete erros, você pode sim ter melhores resultados. Te vejo então no episódio 3. Passei por oito neuropediatras antes de ter o diagnóstico de autismo. Ouvi tudo isso e várias vezes. Esse foi um dos comentários deixados abaixo do episódio 1 da nossa websérie de autismo leve, composta por três episódios. Se você não assistiu então os episódios 1 e 2, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, esse é o episódio 3, pra que você possa assistir. Infelizmente, esse é um cenário muito comum no Brasil. Estatísticas norte-americanas apontam que a cada 59 crianças, uma está no espectro do autismo. Embora a gente não tenha aqui no Brasil estatísticas oficiais feitas aqui, nós podemos aí fazer uma comparação. No Brasil, o diagnóstico é tardio. As famílias acabam demorando muito pra encontrar um tratamento adequado e também as adaptações escolares adequadas. Olá, eu sou a Maria Cláudia Brito e eu ajudo pais, mães, professores e terapeutas a entenderem e a lidarem melhor com o autismo. Eu vou usar perguntas feitas pelos nossos seguidores no Instagram, no Facebook e no YouTube. Eu suspeito que meu sobrinho tem autismo leve e graças ao seu vídeo, eu pude observar que ele tem todas as características que você menciona nos 15 sinais do episódio 1. Já falei com os pais dele e já estão procurando tratamento. Ele tem 2 anos e meio, ele vai começar a estudar o ano que vem e eu gostaria de saber se já é necessário escolher uma professora de apoio pra ele logo no início das aulas. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que daqueles 15 sinais que eu falei no episódio 1, a criança não precisa necessariamente apresentar todos os 15 para estar no espectro do autismo. Além disso, fora aqueles 15, ainda tem muitas outras características que a criança poderia apresentar. Aqueles são sinais pra te dar um guia, um norte, pra que você veja se é necessário você procurar ajuda ou não. Na nossa prática, muitas vezes a criança chega pra mim, por exemplo, que sou fonoaudióloga, pra psicólogos, pra terapeutas ocupacionais e muitas vezes é o professor na educação infantil que identifica esses sinais da criança. Esses outros profissionais, eles vão compor uma avaliação multiprofissional pra ajudar no diagnóstico. Então, por exemplo, se a criança tem 3 anos e ainda não fala nem uma palavrinha, ela tem um atraso de fala. Você pode sim procurar um fonoaudiólogo pra fazer a avaliação, mas especificamente em relação ao autismo, o profissional pra te dar um diagnóstico formal é o neuropediatra ou psiquiatra infantil. Dado o diagnóstico, é importante que você saiba que não existe ainda cura para autismo, mas existe tratamento, terapias para melhorar e ajudar na qualidade de vida dessa pessoa. Vocês viram o que eu falei lá no início do vídeo. É muito comum que os pais passem por vários profissionais e que demore ou que o profissional simplesmente nem levante a hipótese desse diagnóstico. Por que isso acontece? Porque o diagnóstico de autismo é o que a gente chama de diagnóstico clínico. A gente observa os comportamentos e o desenvolvimento dessa criança pra poder ver se o conjunto de características que ela apresenta compõe aí o espectro do autismo. Não existe um exame de sangue ou de neuroimagem, por exemplo, que vai dizer pra você se a criança tem autismo ou não. Mas e quando o diagnóstico não fecha? Quando você não encontra um profissional pra avaliar o seu filho ou quando você fica numa fila de espera do SUS, por exemplo, tem alguma coisa que você já pode fazer pra ajudar no desenvolvimento do seu filho? A resposta é que sim. Como eu sei que isso acontece muito ainda no Brasil, que as famílias ficam perdidas, muitas vêm me procurar realmente desesperadas, buscando dicas, sugestões, eu vou deixar aqui pra você já algumas dicas práticas. E uma coisa muito importante pra você saber, se você tem um filho pequeno, que tem um atraso de fala, por exemplo, e você usar as dicas que eu vou te dar, pode ter certeza que mal não vai fazer. E assim você já pode ir ajudando no desenvolvimento da criança. Três dicas importantes que você já pode começar a fazer com o seu filho em casa. Pensar no contato visual, na atenção compartilhada e nas brincadeiras. O que é tudo isso? Você pensar nesse contato olho a olho. Sentar de frente pra criança, chamá-la pra olhar pra você, prestar atenção pra onde ela olha, apontar pra onde ela olha e atenção compartilhada. Por exemplo, você se sentar no chão pra brincar com a criança, compartilhar interesse de alguma coisa que ela gosta, mesmo que pra você não faça muito sentido. Então vamos supor, eu tinha um paciente que adorava pente, então ele andava pra cima e pra baixo com o pente nas mãos. Mesmo que aquilo pareça não fazer sentido pra você, se você tem uma criança que não gosta de brincar, que não olha pra você, que você chama ela pra interagir e ela não vem, você pode começar desse interesse dela. E aí então você traz mais coisas, como por exemplo usar o pente pra pentear o cabelo de uma boneca. A outra dica é brincar com a criança. Especificamente em relação à escola, que foi a pergunta que a Fabiane falou, ela usou lá o termo professor de apoio, mas pode ser um acompanhante especializado, um monitor, por exemplo. Sim, recomenda-se que essas crianças tenham esse apoio. Mas primeiro pense na escolha da escola e é a escola, a equipe pedagógica da escola quem vai fazer uma avaliação pra verificar se essa criança necessita de adaptações e também do professor. E claro, junto com a família e com os terapeutas da criança. Feita essa avaliação é que serão então feitas as adaptações. E aí